Boa tarde! Começa agora o debate do Festival de Cinema de Gramado, que nesse ano tem uma parceria com a TVE. Então nós estamos recebendo aqui no estúdio da TVE debatedores e também diretores, a equipe dos longas metragens e dos curtas metragens, que participam da mostra competitiva dessa 48ª edição do Festival de Cinema de Gramado. Como a gente já falou aqui, é um festival multiplataforma, então nos acompanham sempre no estúdio aqui representantes da Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul. Hoje comigo, novamente, a Mônica Canitz, que já esteve debatendo ontem sobre os longas dessa mostra gaúcha, do gauchão, como o pessoal costuma apelidar, e nós tivemos no domingo e na segunda-feira o jornalista Daniel Fikes debatendo os curtas. A Mônica, que é, além de jornalista, é programadora da Cinemateca Paula Amorim, da Casa de Cultura Mário Quintana, e que vai, então, mediar esse debate. Mônica, muita coisa boa para debater hoje novamente, então vamos começar. Sim, então, hoje a gente vai falar com os realizadores de dois documentários que estão na amostra de longas gaúchos, o Portunhol, da Thaís Fernandes, e o Débora, o ato da casa, do Luiz Alberto Cassol. Boa tarde, queridos Thaís e Cassol, tudo bem com vocês? Boa tarde. Tudo certo. Boa tarde, Mônica, tudo certo. Boa tarde, vocês aí na TVR. Tudo bem. Boa tarde, Thaís. Boa tarde. Bom, pessoal, o que a gente combinou aqui na produção é que eu vou fazer a apresentação, uma rápida sinopse de cada um dos filmes, a gente lança uma pergunta para cada um de vocês, e depois a gente continua com o debate, trocando umas figurinhas. Então, vamos começar pelo Portunhol. O Portunhol é um documentário no qual a equipe viaja pelas fronteiras do Brasil com Uruguai, Argentina, Paraguai e Bolívia, para investigar como os moradores percebem a questão da fronteira e se comunicam por meio de um Portunhol muito particular, que mistura além do português e do espanhol, também o Guarani. Isso também determina como as pessoas percebem os limites entre os países e suas próprias relações culturais. E, na minha opinião, essa também é uma característica muito peculiar da nossa América Latina. Thaís, então eu gostaria que tu falasse para a gente como surgiu esse projeto, qual é a gênese desse projeto de viajar por esses países da América Latina e falar do Portunhol. Então, boa tarde, gente. O Portunhol tem um nascimento interessante, porque geralmente, documentário, o diretor meio que faz tudo. Ele é roteirista, diretor, produtor, muitas vezes. E, no caso do Portunhol, eu fui convidada para participar do projeto. O argumento original é da Jéssica Luz, que é a produtora do filme também. E acredito que ela me chamou, porque o tema da... Nós somos amigas, parceiras de trabalho, já faz um tempo, né? A Jéssica produziu também o Corpo Feminino, que é o meu curta, que ganhou o Gauchão de Gramado em 2018. Também é produtora da minha série de TV, o Afinal Quem é Deus. E a latinidade é uma coisa que me interessa muito, muito mesmo, assim. Eu gosto muito, me interessa conhecer as coisas dos nossos vizinhos. Eu adoro música latina, adoro essa coisa da identidade latina. Enfim, fui parar no projeto, acredito que por isso. E, bom, quando eu cheguei no projeto, eu tinha um argumento, né? A Jéssica tinha conhecido um poeta, que inclusive está no filme, que é o Douglas Diegues. E foi da onde ela teve a... Foi o embrião da ideia do Portunhol. E aí, quando eu cheguei no projeto, claro, como diretora, né? Eu também... Aí eu precisei achar como é que eu ia me colocar nessa narrativa, né? O que me interessava buscar nisso? E como a língua é um negócio muito incrível, mas, ao mesmo tempo, tentar traduzir um fenômeno que é invisível, né? Para uma narrativa imagética, era uma coisa que me preocupava muito, assim, como realizadora, pensando como é que eu vou fazer isso mesmo. E, automaticamente, tentar entender o que significa fronteira e o que é fronteira para essas pessoas que estão nesses lugares veio de carona, assim, nesse conceito, né? Então, a premissa, desde o início, era eu quero encontrar essa língua, mas eu também quero encontrar essa fronteira para essas pessoas. E o resto foi se construindo no caminho mesmo, né? A sinopse diz isso, a narrativa diz isso, que é um filme de encontro, e ele foi, de fato, um filme de encontro, porque eu não fui, na maioria desses lugares que estão no filme, eu não fui neles antes, né? A gente tinha produtores locais, então, esses encontros que estão no filme, nada disso é encenado, eles realmente são um encontro. Eu chego nos lugares, e foi uma decisão estética também por uma questão de tempo, a gente tinha um tempo muito curto, foi uma van mesmo, que a gente saiu viajando, então, a minha regra para o diretor de fotografia é grava tudo. Então, a gente chegando numa locação, conhecendo o personagem, eu acho que 99% dos personagens eu realmente conheci no momento que está na filmagem, sabia que eles eram por causa da pesquisa prévia, enfim. Mas acho que era isso, né? Dei uma volta, mas expliquei a gênese do projeto, né? Bom, o próximo documentário é o Débora, O Ato da Casa, do Lisalberto Cassol, e o filme é muito peculiar, porque ele é um filme que mostra a trajetória da atriz Débora Finocchiaro. Durante a quarentena, por meio de uma tela de computador, pela rede, o Cassol partir da casa dele, a Débora partir da casa dela, em velocidades diferentes, eles conversam, eles trocam ideias, e a Débora fala da trajetória dela. Enfim, são olhos e mãos que refletem a vida, a obra e as criações dessa grande atriz gaúcha. Cassol, então, fala para a gente como é que surgiu esse projeto. Eu até gostaria de complementar ali, e a Thais comentou antes que o Portunhol é o primeiro longa dela, ela já esteve no Festival de Gramado de 2018, quando ela ganhou a mostra gaúcha com o Curta é um Corpo Feminino, né? E agora, assim, falando do Cassol, até brinquei com ele antes, ele é o veteraníssimo dessa turma de filmes de longas gaúchas, porque o Cassol tem uma trajetória muito longa com o Festival de Gramado, assim, nos últimos anos, todos os anos ele teve um filme praticamente no festival ou na mostra de longas ou nos curtas. Então, esse é mais um filme que o Cassol traz agora para a gente no Festival de Gramado, acho que é importante a gente complementar isso. Cassol, então, fala para a gente como é que surgiu o Débora, o ato da casa. Bom, Mônica, obrigado pelo espaço aí da TVE, de poder falar da mostra gaúcha, de falar dos nossos longas, né? Estava ouvindo a Thaís, muito interessante ouvir a concepção dela do filme, parabéns pelo filme, Thaís. O Débora surge dessa questão, ele é um filme resultado da pandemia, o novo formato que ele foi feito. A ideia de fazer um documentário sobre a Débora Finochiaro, eu já tinha há algum tempo, porque eu acho a Débora uma atriz visceral, uma potência incrível, uma pessoa com muita opinião, mas que fala muitas coisas que muitas vezes as pessoas não... No próprio meio artístico, a Débora tem frases muito emblemáticas, como não é o fato de ser artista, de ser um pensador, de ser um jornalista, de ser um intelectual, que te coloca numa situação de ser boa ou má pessoa. Todo mundo pode ser bom ou mal, e todo mundo é um pouco bom ou um pouco mal. Todas essas situações que eu e ela, a gente conversava já há algum tempo, a gente se conheceu há uns 10 anos numa oficina de cinema que ela estava dando a parte de interpretação e eu dando a parte de direção. Então a gente ficou amigo e de lá para cá a gente sempre tentou fazer algumas coisas juntos. Em alguns momentos deu para fazer. Teve uma série que eu dirigi ela em algumas cenas, depois ela me chamou para um espetáculo, porque ela era atriz para eu dirigir as cenas que são recebidas na tela, no fundo. E aí a gente vinha namorando outros projetos. A partir do final de 2019, eu estava escrevendo um curta-metragem para a Débora. Assim como eu fiz aquele curta... A Thaís lembrou agora há pouco de 2018. 2018 é um ano muito especial para a Thaís, ela ganha o gauchão, o curta dela, e o filme que eu fiz, o Grito, ganha o gauchão de melhor ator para o Cimar Antunes e o Clemente Vizcaíno. E foi um curta que eu escrevi para eles, porque eu não me interesso muito nessa coisa de curta, longa. Depois que você fez curta, você não vai fazer longa. Não, para mim eu preciso fazer e o formato eu vou encaixar de acordo com o que a proposta de cada filme vai encaixar. E aí eu tinha escrito algo para a Débora. Já tinha feito pesquisa de locação, tudo isso. E aí veio a pandemia. E eu e a Débora vínhamos conversando muito durante a pandemia, ali no mês de março, de forma virtual, muito, quase todas as noites, discutindo projetos, discutindo ideias, até que um dia eu cheguei e falei assim, Débora, olha só, eu quero muito fazer aquele documentário para ti, vamos usar, vamos fazer a partir desse dispositivo, que é esse distanciamento, vamos tentar entender o que está acontecendo conosco. Porque eu e ela estávamos numa, assim, concebendo muito, criando muito, mas a partir desse efeito pandêmico. E eu disse, vamos jogar isso para dentro das telas. E aí convidei outras pessoas para integrarem a equipe. O negócio é muito louco, porque tem pessoas da equipe que não conhecem a Débora presencialmente, o diretor de produção, a diretora de produção não conhece a Débora, o diretor de fotografia só conhece ela, só conheceu ela por meio da web. Toda a pré-produção foi feita de forma remota, com celular, com câmaras, enfim, com tela de computador. E eu joguei tudo isso para dentro da... A gente jogou tudo isso na montagem para dentro. Aí eu acho que basicamente, não sei se te respondi, mas basicamente é isso, era tentar pegar o efeito pandêmico, jogar essa estética da pandemia, que eu diria, jogar essa inquietação que a gente está, esse 2020 atemporal, distópico, mas tentar entender a Débora também por essa tela. Como uma pessoa super dinâmica, que está sempre apresentando, está sempre... Ela é locutora, ela é atriz, ela é diretora, a Débora é tudo, ela é visceral. Como é que podia entender ela? Débora que é parcerona aqui, da TVE, da FM Cultura, e a gente faz um breakzinho, uma pausa breve para ver os trailers dos filmes que o público de casa está acompanhando esse debate e agora então a gente acompanha um pouquinho. Vamos começar com o Portunhol? e aí, se você quiser saber aqui na fronteira, tem alguma fronteira aqui, não me queixo, vem um beijo, vem um beijo, vem um beijo, A fronteira, ela é essencialmente um problema. A fronteira, para mim, para mim, que não significa nada. todos somos povos originários, todos com a frente em alto, somos povos originários e com muito orgulho. Peje em Dupona, a etapa, pendeve, copura, chexe, a Yapo, a Yapo, entero, vepe. Uma fusão, na verdade, não tinha que ser fronteira, tinha que ser fusão, porque todos adotamos a cultura que vive ao lado. Só com um passo já estamos em outro país. Só falar também, é o portuñol, como dizem portuñol. A gente pode misturar tudo, a língua de Homero com a língua dos guaranis e o português de Camões e o espanhol de Cervantes. A gente é livre, né? Somos um povo sofrido vivendo assim, sem bandeira. Para os algozes, nossas vozes é o cipó de arueira. Busque lombo no lombo de quem cria as fronteiras. Que é para fugir deste abismo mesmo que nos detenga em lado do Ana. Pois a cancela não cancela essa força, esse amor, essa primavera bela. De arremate, um mate, o mato, andar descalço nesse pasto, os passos, pássaros, toda a magia da manhã. Um brinde para Pachamama. E fronteiras somos todos nós. Porque nós estamos em trânsito em todo lugar. Estamos em trânsito de edad, estamos em trânsito de condição social, às vezes. Nuestro trânsito não para. Não? Pode passar. Obrigada. Boa tarde. Está aí, Portunhol. E agora, então, vamos ver Débora, o ato de caso. É um tempo ilusório, ainda mais com o advento da internet, a gente está sempre devendo. Sempre está devendo um e-mail que não respondeu, está sempre devendo algum projeto que a gente não fez. E fica essa coisa do fazer, 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 e a gente não consegue parar e se olhar e fazer muitas das coisas que a gente quer fazer por causa de grana, por causa de correria e, às vezes, por causa de nada. Bom, como esse, a gente pode ficar aqui dez horas só te contando os relatos que vieram a partir da peça com o ideia vizinha. Mas o que ele aprendeu que já faz um mês, 12 dias e mais que meio, vai fazer uma hora só, eu não nasci logo. Eu disse pra ele, eu disse algo, isso é um sequestro de pessoa, eu não posso ficar aqui preso, eu não sou uma pessoa, eu sou uma meba, eu te volto, eu não sou uma meba, eu sou uma pessoa. A história do rapaz é capaz da gente separar de uma senhora que não vai deixar nem que meu apunhado eu não posso ouvir. Alô, pronto? O que você tem na cabeça? Não, mas eu não posso falar contigo, não, rapazinha. Mas o perigo é que vira, não, mas como? Como é que eu te vi? Eu não posso sair daqui? Não, 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 não me faça um acidente. Meu marido, não tá aqui, não me atrai, mata todo mundo. Não, rapaz, deixe a força. Não, por favor, não me faça um acidente. Amor, abra... Amor! Meu rapaz, meu rapaz, ele sai daqui, vai abrir a porta, ele se abriu, abre a porta, corre, corre, corre. que está em toda a parte, estava abrindo. Mas há coisas que o próprio Deus não entende, embora se tenha criado. E quando termina essa cena, eu saio, tá só a projeção na cena, né, o público tá vendo só a projeção. Na última versão da peça, a... Ah, não, eu ficava atrás da tela, mexendo a tela, na última versão, era minha colega, minha mais recente parceira da peça, que foi a Áurea, ficava atrás, fazendo movimentos, assim, então ficava aquela tela, ainda eu aparecendo lá, e aquela figura que dava pra ver, que era um corpo que entrava, assim, muito impactante. E eu saio de trás da tela e digo, e você, já foi estuprada hoje? A gente fez muitas gravações, inclusive no metrô, na rua, eu de Burka, que é pra mim a melhor cena da peça, a do Necrotério, né? Tá aí, então, o trailer de Débora, o ato da casa, e deu saudade de teatro, mas vamos seguir com o debate, né, Mônica? Vamos. Pegando esse gancho de personagem, né, que a gente tava falando agora há pouco aqui, que a Débora é uma personagem muito forte, muito intensa. Thais, eu queria que tu falasse pra gente como foi encontrar esses personagens durante a viagem, né? Porque eu imagino, assim, que são muitos relatos, muitas pessoas que são entrevistadas, muitas pessoas que podem contribuir. O que que determinou a escolha desses personagens? Porque ali a gente tem os, tem vários, assim, que chamam muito a atenção, por exemplo, os dois indígenas que fazem rap lá na aldeia, cantando em Guarani, misturando Guarani e espanhol. Tem a, tem uma professora lá que, tem uma escolinha, e ela diz que eles fazem questão de manter o Guarani, né, de continuar ensinando Guarani. Tem os alunos lá da Unila também, que tem aquele debate sobre o quanto é complicado um falar em português, o outro falar em espanhol, e ao mesmo tempo os dois se entendem, e às vezes não se entendem. Como é que foi essa busca dos personagens, né? essa, essa, a riqueza que essas pessoas trazem para o filme? Então, como eu falei ali na minha apresentação, não muito sucinta, a gente realmente foi achando muitas dessas pessoas no caminho. algumas delas, os produtores locais convidaram, né, me apresentaram, assim, ah, baseado no que tu tá procurando, tem essa pessoa, essa pessoa, essa pessoa, e teve gente que a gente achou no caminho mesmo. Por exemplo, essa conversa dos alunos da Unila foi super espontânea, porque a gente queria só umas imagens de cobertura de uma aula acontecendo, e aí era uma aula de cinema, se não me engano, era uma aula de animação, a gente explicou sobre o que que era o filme e perguntou se eles topariam participar e conversar sobre isso, e aí eles já, quando perguntaram sobre o que que era o filme, já engataram meio que uma conversa, ah, é verdade, a gente fala muito pouco, não sei o que, e a gente continua conversando, e a gente sentou naquela roda e acompanhou aquele papo. Então, como eu falei, realmente foi um filme de encontro, e a parte, uma parte difícil, complicada, que sempre é na montagem, muita gente ficou de fora, a gente entrevistou realmente muitas pessoas, muitas, 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 vou te dizer que eu não sei nem o número, o montador talvez tenha uma ideia de quantas foram, porque ele teve que ver todas as entrevistas, mas muitas pessoas ficaram de fora, porque, enfim, a gente tem que fazer uma escolha, de o que que conversa mais para a narrativa, melhor com a narrativa que a gente está propondo. Mas, em resumo, foi isso, a gente encontrou pessoas através dos produtores locais e também na rua, tem também, agora me lembrei da cena dos meninos do Malabares, também foi isso, a gente tinha parado para fazer umas imagens de rua em pós, e viu os meninos ali trabalhando, chegou, perguntou se eles topavam da entrevista, e, enfim, está aí no filme. E a opção de ir até a Bolívia, foi uma opção mesmo, ou vocês chegaram a pensar em ir mais adiante, em ir para, enfim, para a Colômbia, para o Peru, outros países que fazem fronteira com o Brasil? Eu queria ir muito longe, mas, infelizmente, a gente é um filme de baixo orçamento, daí eu tive que segurar o meu tchan e fazer uma escolha, e eu acho que o filme seria outro filme, com certeza, se a gente tivesse ido até Tabatinga, Letícia, Venezuela, até cogitamos isso por uma questão de segurança, porque quando a gente estava filmando, a Venezuela estava no ápice daquela questão ali da fronteira, enfim, mas acabamos não indo mesmo por uma opção de produção, enfim, não ia ter braço para ir até lá financeiramente também, enfim, então, fomos até a Bolívia. Certo. Cassol, agora, voltando ao filme da Débora, a gente sai desse universo de uma viagem imensa até Bolívia, de carro, e aí a gente volta para o teu filme que é dentro de uma sala, na tela de um computador. Essa foi uma possibilidade da Débora rever a carreira dela toda, em termos de espetáculos, porque, ao mesmo tempo, a gente estava falando de personagens múltiplos, e a Débora também é uma pessoa que já viveu muitos personagens diferentes. Então, essa foi uma possibilidade de ela rever a carreira dela, de ela repensar esses personagens todos que ela viveu. Ela, enfim, como é que ela encarou isso, dessa possibilidade de repensar tudo isso? Olha, Mônica, foi exatamente isso. acho que você poderia ser essa uma boa sinopse, inclusive. Porque ela... O que acontecia? A gente vinha discutindo, dialogando uma série de coisas, a gente estava... Tinha construído uma página, eu junto com uma amiga e um amigo lá de Santa Maria, para ajudar os músicos locais que não estavam se apresentando. Então, nós tínhamos criado uma página que se chamava Tem que Continuar, e aí eu convidei a Débora para a gente fazer a apresentação do Caio do Céu pela página e fazer um debate com ela, um diálogo com ela sobre isso. E, ao mesmo tempo, como a gente vinha se reunindo quase que todas as noites para conversar sobre projetos, vejam, a gente está com um projeto agora no YouTube, que é uma série chamada Confessionário, Relatos de Casa, que a gente co-dirige. Então, a gente vinha discutindo muita coisa, mas eu, enquanto documentarista, estava vendo um processo da Débora de ela se pensar muito e pensar sobre ela nos diálogos que a gente estava tendo. Isso estava ficando muito evidente para mim. E também por ela ter que, de uma hora para outra, ficar trancada em casa. Uma pessoa que está sempre na rua, como eu digo, a Débora é muito ligada em tudo. Então, assim, e aí o que aconteceu? Teve uma noite que a gente estava conversando e eu falei assim, gente, mas só um pouquinho, tem algo que está muito na minha frente, que é ela repensando a sua carreira. Isso está muito explícito. E como eu falei ali na abertura, eu tinha vontade de fazer um documentário sobre a trajetória dela, era uma coisa que a gente já tinha falado, mas teve um período que eu estudei muito a peça O Caio do Céu, que é uma peça para mim que é emblemática o que ela faz no Caio do Céu. Essa mistura que ela joga muito também nas peças dela com imagens, tanto que a gente viu ali no trailer aquelas imagens dos GPS Gaza, que são imagens que eu trabalhei com ela, a Débora gosta muito de jogar o tempo inteiro com imagens, com música. Mas aí eu comecei a ver essa pessoa enquadrada em casa me relatando isso. E aí eu falei assim, Débora, literalmente foi assim, Débora, você topa a gente fazer aquele documentário sobre toda a sua trajetória? e ela num ato assim de tamanha generosidade, seu tópica só. E aí a gente entrou numa de eu começar a olhar toda a obra dela também, que também é um ato muito... Porque o prazer do teatro está em ver o teatro, em estar no teatro. Essa energia do teatro é fundamental, é lá que a gente sente. E eu comecei a rever toda a obra dela, peças que eu já tinha visto três, quatro vezes ao vivo pela internet. E comecei a pesquisar os links dela. Ela começou a me mandar, tanto que isso na pós-produção, na montagem, obviamente que a gente, eu e o Leonardo Capelati, que é o montador, vimos todo o material de novo. E aí eu propus isso que tu disse pra ela, que é fazer, e ela topou. E aí é a entrevista, a gente preparou ali uma semana antes de pré, ela nos mostrando a casa dela pelo celular, ou seja, a pré-produção feita por um celular, literalmente, pra equipe. Tanto é que a gente fez um teste de internet, de conexão, numa locação na casa dela, não deu outra, na hora que a gente foi gravar não deu certo, a gente foi pra uma outra locação. Isso tá logo no início do filme, não tô dando nenhum spoiler. E é isso, Mônica, é exatamente isso, é tentar fazer com que ela, e ela se entrega, literalmente, não seria diferente. A generosidade que a Débora tem ao se entregar, e a visceralidade para as suas peças, ela também se entrega. o importante era a gente que tava documentando ela, entender que ela é maior que o filme. O filme tinha que dar esse espaço para ela. E aí que vem as camadas que tu vai retirando, o roteiro, vai retirando, pra potencializar a fala dela. E, claro, e usar de metalinguagem pra mostrar pro público que a gente tava gravando desta forma remota, em meio à pandemia. Tem ali, durante o filme, vários momentos que se fala da pandemia, o que que tava acontecendo com ela em meio da pandemia. E são esses pequenos relatos de ela dizer, por exemplo, gente, eu descobri um canto da minha casa físico que eu não tinha visto, mas eu também redescobri algo na minha memória que eu não estava lembrando. Então, tudo isso, só a pandemia e a possibilidade de estarmos isolados é que nos rendeu. Porque também, como documentarista, e eu acho que a Thais vai compreender o que eu vou falar perfeitamente agora, quando eu entrevisto alguém, eu tô olhando no olho da pessoa. É uma relação, a equipe tá no entorno. Por mais que equipes de documentário sejam sempre menores, mas a gente, nos intervalos, a gente conversa, a gente tenta receber mais informações da equipe e isso tudo faz parte do processo da construção. No caso de uma gravação remota, era uma outra concepção. Era a Débora enquadrada aqui pra mim e eu precisava entender, então, a gravação, eu te confesso que a gente terminava completamente estenuado a gravação, porque é muita, muita extrema concentração por meio de uma tela. Tá, exatamente isso que eu queria, eu ia te perguntar. Qual é a maior dificuldade de fazer um trabalho nesse, enfim, nessa relação de estar com a pessoa do outro lado da tela e conversando? Porque, claro, que nem tu mostra no início do documentário, que de repente cai o sinal, a pessoa congela, a pessoa some, mas eu acho que tem essa dificuldade quase subjetiva também, de tu não estar interagindo diretamente com a pessoa. E além, enfim, além disso que tu colocou, assim, a situação da equipe também trabalhando junto, como é que vocês estavam trabalhando? Estavam na tua casa? Porque vocês eram quatro pessoas, tua, Débora, o assistente de produção. Como é que vocês estavam, como é que vocês se dividiram para trabalhar? Enfim, qual é a dificuldade nesse sentido também de atuar? Tá, bom, não, era cada pessoa na sua casa, tá? Então, assim, e a gente fez questão, né, obviamente, de manter as janelinhas, né, do Skype para mostrar, então, Alexandra Zanella, diretor de produção na casa dela, Fred Pasque, fez a direção de fotografia e a co-produtor do filme na casa dele, e a gente estava gravando as telas também, cada um estava gravando as suas telas, e além disso, a gente também estava gravando com mais duas câmeras a tela da casa do diretor de fotografia, o Fred estava operando duas câmeras, literalmente, e a gente estava gravando também a tela principal, que era ela, né, então, a dificuldade se dava por não poder falar, se a equipe tivesse presencialmente, eu me comunico, obviamente, com a equipe, falo, tudo se deu, o grande lance é que teve uma sinergia muito grande na pré-produção, porque a gente já fez todas as reuniões de pré, obviamente, da mesma forma, nos reunindo dessa forma que a gente está fazendo agora, eu e o Thaís aqui, estamos vendo vocês aí, né, mas tudo feito de forma, ninguém, em nenhum momento a gente esteve na casa de ninguém, a montagem também foi toda feita, tanto que as cenas adicionais é na casa do montador, do Leonardo Capelati, que ele também faz uma câmera extra para mim, que foi cenas que eu adicionei dos espetáculos da Débora, ele gravando o próprio monitor, porque a gente, eu precisava dizer para o público o tempo inteiro que isso foi gravado de telas de computador, né, então por mais que eu use imagens de arquivo para mostrar as peças dela, que também foram gravadas, eu preciso revelar ao público esse dispositivo que é, estou gravando uma tela de computador, isso é o tempo inteiro colocado para o público para que ele, enfim, repense sobre isso junto comigo, a dificuldade está no distanciamento, mas também te digo, é aquilo que eu tenho chamado da estética do coletivo remoto, se criou um coletivo remoto, a gente também se aproximou muito, até o nosso grupo do filme, nosso grupo de WhatsApp, o filme, é o tempo inteiro trocando mensagens, até hoje, a Débora fala o tempo inteiro do carinho que ela tem com essas pessoas que ela não conhece ainda, a gente já tem uma festa marcada da equipe para se encontrar com pessoas que se conheceram na virtualidade, que trabalhavam comigo presencialmente, que eu chamei para o filme, que são pessoas que já trabalharam comigo em outros filmes, que eu chamei para fazer esse, e que agora a gente não se conhece, Mônica, é isso que é o antepar do filme, mas aquilo que era dificuldade, eu posso dizer que também se tornou uma facilidade, que é o fato de como eu e Débora já temos uma relação mais próxima, eu pude também fazer muitas perguntas para a Débora, que talvez numa relação, numa entrevista olho no olho, pela amizade, talvez eu não conseguisse, porque o documentário tem que ter um distanciamento muito grande do teu entrevistado, por mais que tu conheça ele na hora que vai entrevistar, você tem que fazer perguntas que não, esse distanciamento que nos deu na telinha aqui, me possibilitou entrar fundo em algumas questões, depois me retirar da montagem para deixar com que ela falasse isso. Ok, maravilha isso tudo. Thaís, agora, eu estava pensando um pouco ali no que tu falou na apresentação do filme, de que tu é uma pessoa muito apaixonada pela América Latina, pelas atividades todas. Nessa tua viagem toda, na tua percepção de América Latina, como é que estão esses caminhos? Tu acha que existe uma integração efetiva? a própria questão do portunhol, a gente percebe no filme que essa é uma língua praticamente oficial entre esses países todos, que não existe uma... Por exemplo, ali no começo do filme tem aqueles músicos que, se não me engano, eles estão aqui no Uruguai, que ele faz a música que inclui o jaleco, o chaleco. É, o chaleco em espanhol, que é colete em português. E aí, assim, as várias falas deles já combinam as duas línguas, já viram uma terceira língua oficial. Como é que se deu a tua percepção de tudo isso? Como é que... Tu ficou feliz com tudo isso que tu vivenciou? Tu acha que existe um caminho para as pessoas ficarem mais unidas, para essas fronteiras se fortalecerem? Então, na verdade, eu acho que eu acho que tem uma personagem que é a Rosário. Isso? Agora me esqueci. Rosário. Sim, uma professora do Uruguai que ela diz isso, que eu acho que a fronteira tem um grande ensinamento para nos dar para todo o resto, que é sobre essa convivência em harmonia. E é muito louco, porque a realidade da fronteira é muito diferente da realidade das capitais. Falando de Brasil, talvez aqui em Porto Alegre a gente tenha um pouco mais de contato, porque tem muita gente que vem do interior dessas regiões de fronteira e vem morar aqui. Por exemplo, eu aprendi fazendo filme que eu falava portunhal e eu nem sabia. Pesco é uma palavra que a minha avó dizia. Minha avó veio de Bagé e é pêssego no portunhal. Eu nem sabia, eu achava que era a mania da minha avó. Mas a gente se desconecta dessa realidade. E aí, tem alguns trechos, por exemplo, tem alguns trechos do filme que eu escolhi por uma questão estética mesmo e política de deixar a legenda literal. Literal, exatamente o que as pessoas estão dizendo. Porque, por exemplo, muita gente que assistiu o filme em São Paulo, Rio de Janeiro, alguns amigos, e até quando a gente mandou, o nosso filme marcou produção com a Globo News, quando o pessoal lá assistia, um dos feedbacks é, ah, que legal, mas onde é que está o portunhal? Porque as pessoas ainda acham, quem não convive na fronteira, acha que portunhal é falar português errado ou falar espanhol errado. E não é, é realmente uma terceira língua. Mas, é legal que tu perguntou isso, muda muito essa relação de fronteira para fronteira. Eu tenho a impressão de que aqui no Uruguai essa simbiose é muito maior, esse entendimento de que o portunhal é uma terceira coisa, não é uma copitela, não é uma língua falada errada, ele é um fenômeno da fronteira. E eu tenho a sensação de que conforme a gente vai subindo, isso fica, às vezes, um pouco menos evidente. Por exemplo, a fronteira com a Bolívia eu senti muito mais apartada, né? Tem uma questão de preconceito com o boliviano do brasileiro que aqui na fronteira com o Uruguai a gente não vê, né? Eu posso dizer que eu vivenciei a linha imaginária de fato, né? Em Ribeira, Santana do Livramento. Tu não vê, não existe uma marcação de aqui é Brasil, aqui é Uruguai, as pessoas realmente vivem em harmonia. E... Dei uma volta gigante, não sei se eu respondi. Não, é isso mesmo. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal de falar, né? Que eu fiquei muito com isso também. Eu tinha uma preocupação muito grande de... Será que as pessoas vão entender que o portunhol não é falar errado? E... E eu acho que de alguma certa forma a gente conseguiu trazer, assim, porque realmente a vivência da fronteira ela é muito bonita, ela é muito particular, mas infelizmente as áreas centrais do Brasil não têm contato com isso, né? E... E é muito louco pensar como a gente vive uma... Não sei se opressão é a palavra, talvez fique um pouco forte, mas é uma cascata de imperialismo cultural, né? Talvez a gente aqui, Brasil, reclama que ai, todo mundo fala inglês, a gente é meio colonizado culturalmente pelos Estados Unidos, mas a gente não se dá conta de como a gente, Brasil, que é essa... A gente é quase um continente, um país gigantesco, a gente promove de uma certa forma isso com os nossos vizinhos, né? Que tem um pouco essa preguiça de não falar espanhol, entende, mas não fala, todos os nossos vizinhos conhecem as nossas músicas, falam o português, e a gente é uma coisa muito estranha, assim, parece que tem uma barreira, como se a gente se achasse de uma certa forma melhor, eu não sei, não dá pra generalizar, claro, mas tenho a impressão de que a gente tem uma relação um pouco imperialista com os nossos vizinhos, do ponto de vista cultural. Interessante. Bom, tomara que o documentário sirva pra descrecer um pouco isso tudo, né? Tomara. Thais, eu vou... A gente está agora indo para o final do debate, eu quero aproveitar e te perguntar qual é a previsão de lançamento do filme? Eu vi que ele é uma coprodução com a Globo News, imagino que vai ser exibido no canal também, e tu tem alguma ideia de colocar isso em cinema, o streaming, como é que estão os planos de vocês? Então, a gente gostaria muito, era o plano de lançar nos cinemas, né, em 2020, mas a pandemia mudou o plano de todo mundo, né, no mundo inteiro. Então, data específica a gente ainda não tem, mas com certeza a gente vai lançar no cinema, e na sequência também já tem a exibição garantida na Globo News, né, que é a nossa coprodutora, mas data específica a gente ainda não tem, porque estamos tentando entender ainda o que vai acontecer com os cinemas, né, se vai abrir, não vai abrir, como é que vai se organizar isso tudo aí. Sim. E algum projeto, e algum projeto de filme para mais adiante, já está com alguma coisa engatilhada? Eu estou com um projeto de curta, que a gente ganhou, eu e a Tainadada, que também é daqui de Porto Alegre, a gente tem um coletivo de teatro, e a gente ganhou o edital do Mink, antes dele deixar de existir, que era um edital para a infância, mas a gente também estava se programando para rodar agora no meio do ano, mas de novo com a pandemia, como é um curta de ficção, com o elenco infantil, a gente acabou dando uma parada, porque também não conseguimos fazer teste de elenco, as escolas estão paradas, então também a pandemia fez a gente puxar o breque nessa produção aí, mas ela vai acontecer, só a pandemia nos dá uma trégua. Ah, e deve dar, em breve, esperamos. Cassol, te faço as mesmas perguntas, qual é a previsão de colocar o filme da Débora em algum circuito? A gente tem a distribuidora a Latinópolis, então venho conversando com o Roa Zapata, provavelmente a gente vai subir na plataforma streaming da Latinópolis e da Movie, que é uma plataforma nova e uma produtora que eu trabalho muito aqui em Porto Alegre, que é a Cord, tem subido muitos filmes, inclusive eu estou com um curta, o Grito está lá e mais um longa também está nessa plataforma, então a gente está negociando isso, mas a minha ideia também obviamente depois é para ir para cinemas, Cinemateca Paula Amorim com certeza. Certo, vamos lá. E fazer ele, eu quero fazer ele rodar muito porque eu acho que as pessoas têm que conhecer muito a trajetória da Débora Filoquiado, a Débora é uma pessoa já bastante conhecida, no Rio Grande do Sul bastante conhecida no Brasil, mas ela precisa ser mais conhecida dos espetáculos dela, a poesia da Débora, a Débora é uma artista que eu acho assim de uma potência incrível. E sobre um novo projeto, é isso? É, e esse documentário eu acho que ele fica, esse documentário eu acho que ele fica, vai ser um belo retrato dessa época, né, de pandemia. E não, e aproveito para, e aproveito para te perguntar, o Cassol está com uma série chamada Confessionário, né, que está no YouTube, que traz relatos de mulheres que sofreram violência doméstica, um trabalho bem emocionante, assim, vale a pena conferir. E também a série O Crítico, que ele entrevistou aqui vários críticos do Rio Grande do Sul, eu, inclusive, que está no, que está tendo episódios novos a cada semana no Box Brasil. Prime Box, isso. Aliás, hoje extraiu uma, 21, um novo, quarto episódio entra hoje. Bom, e essas séries estão continuando, né, e imagino que tem. É, o Confessionário, inclusive, está, o Confessionário Renato de Casa é co-dirigido com a Débora Filoquiaro, né, e ela atua também. E está, inclusive, concorrendo nessa programação do Conexões Gramado, é uma das séries que foi selecionada, e a gente já aproveita para fazer comercial também aí da série, né, porque é uma causa muito, muito potente, uma criação, a sacada da Débora da gente fazer as atrizes, enfim. Bom, procurem lá no YouTube Confessionário Relatos de Casa. E sobre projetos, eu estava em montagem, né, pretendo retomar o ano que vem, ainda tem uma parte de gravação a ser feita, sobre um projeto chamado Esclerosada, não é avó, junto com duas jornalistas, amigas lá de Santa Maria, a Márcia Denardinha e a Erenice Oliveira, a gente está fazendo um projeto, um documentário conjunto, que é sobre quatro mulheres que têm esclerose múltipla. Esclerose múltipla é uma doença muito rara e que 70% dos casos acontecem com mulheres. Então, a gente resolveu pesquisar muito sobre isso e estamos contando a história de quatro mulheres e é uma doença que também dá com idades as mais diferentes, mas costuma entre 25 a 40 anos. Então, essas quatro mulheres contando as histórias para nós, a gente já tinha feito uma boa etapa de gravação lá em Santa Maria, uma etapa aqui em Porto Alegre, já estava no processo de recupagem, montagem, já tinha editado um primeiro material que foi inclusive lançado no passado em Santa Maria para busca de apoios e agora a gente teve que parar, mas retoma o ano que vem. gente, maravilha, então, muito obrigada. Aliás, quero saudar a Thais, que é a única mulher desses cinco longas. Muito bem, isso aí. A gente sempre comenta, a produção gaúcha tem poucas mulheres na direção, tem muitas mulheres ali nos bastidores na produção, acho que as principais produtoras são mulheres, mas, Thais, que legal que você está aqui representando a força feminina nessa direção dos filmes. Gente, muito obrigada, assim, muita sorte, vamos ficar torcendo por vocês aí na premiação sábado e que venham novos filmes e vida longa ao cinema gaúcho e às boas produções. E tomara que essa amostra também aumente, né? Sim. A amostra gaúcha de longas gaúchas fica enorme, tem a prêmios para todas as categorias. Exatamente, vamos aumentar, e quem sabe o ano que vem a amostra não estava sendo existida na TVE também, vamos lá. Ó, maravilha, queremos. Obrigada, gente, por toparem também conversar com a gente nessas multitelas aí que nós estamos acostumados, né? E que estão rendendo aí até ótimos filmes, né? E interessante, Mônica, a gente frisar também, né? Nós tivemos três longas de ficção ontem, né? Hoje, dois docs, então, uma diversidade muito grande, né? Que apareceu também lá nos curtas, né? Que nós tivemos o debate aqui domingo e segunda-feira com a participação do Daniel Fax, então a gente vai fazendo uma recuperação, né? Do que que já passou por aqui, do que que a gente ouviu, né? Sim, é interessante porque chega nesse momento agora que, né? Passaram as amostras de curtas gaúchos, ainda está no ar, né? Hoje, sim, mas... Até hoje dá para conferir, né? O pessoal esticou um pouquinho ontem, a gente tinha falado, né? Tem mais um dia, então até hoje dá para conferir lá no canal Brasil Play, né, Mônica? Isso, e os longas gaúchos estão em cartaz até amanhã da noite ainda, então é interessante que agora, é interessante que agora depois que... A gente se comportou? É interessante agora que depois que todos os filmes já... Eu já consegui assistir todos, assim, é muito legal essa diversidade que tem, né? De tu ter, enfim, de tu ter um documentário que viaja pela América Latina, de tu ter documentário feito dentro de casa, tu tem longa de animação, tu tem longa com perfil, tu tem curta com perfil mais histórico, curta de animação, tu tem curta experimental, tu tem curta documental. Ai, é muito legal ver isso, assim, o quanto a produção gaúcha é diversa, o quanto ela está ativa, sabe? Apesar dos... Apesar das dificuldades agora de produção, de vários editais terem sido cancelados e ter uma... Um cenário um pouco... Um pouco difícil, que ainda ficou mais complicado em função da pandemia, mas, gente, é muito legal ver essa produção gaúcha, assim. Havia aquele receio, né, de que a cultura pararia, né? E a gente viu também os realizadores se virando para produzir, né, mesmo nesse período, né? A gente, se for pensar, né, a pandemia começou em março, então a gente já tem filme pensando até a pandemia, né? Então, é interessante a gente ter essa produção e poder trazê-la aqui para a TVE também, né, para o pessoal conhecer, a gente enfatiza, os filmes estão à disposição no canal Brasil, né, Play, no streaming do canal Brasil e a gente destaca também, né, Mônica, que a premiação, a entrega dos Kikitos acontece no sábado, né, à noite, às nove da noite, a TVE vai exibir, então, também a gente vai conhecendo os filmes, né, os curtas e os longas e vai criando uma torcida e uma curiosidade também muito grande, né? A premiação dos curtas é hoje, é logo mais, às seis da tarde, a TVE vai exibir amanhã, às cinco da tarde, aqui nesse mesmo horário que a gente se encontrou, vai ter a exibição da TVE, dessa premiação, né, do prêmio da Assembleia Legislativa, então, é importante a gente pensar também, né, Mônica, esse fazer, né, a gente traz aqui os realizadores e percebe um pouco dessas dificuldades, né, essas diferenças entre curtas e longas, sim, e fala um pouquinho para a gente aí qual é a tua expectativa, né, o que que tu destaca aí para a gente também nessas duas categorias aí. Bom, é interessante, assim como o Cassol estava conversando com a gente antes, o Cassol é um realizador já veterano, tem muita produção, mas como ele estava falando ali, tem histórias que elas geram um curta-metragem, curta-metragem é um formato que tem até 20 minutos, normalmente, né, então, o curta-metragem ele tem essa característica de contar uma história curta, algo que tu resolva em, enfim, pouco tempo, que tu consiga dar o teu recado, o curta, ele também é muito usado em animação, né, que as animações geralmente elas são, elas têm um período de produção bem longo e tu consegue fazer coisas mais sucintas, assim, mais diretas, muitas vezes mais divertidas, e é bem isso como ele disse, tem ideias que cabem num curta em até 20 minutos, tu resolve aquela história e já tem projetos que precisam de ser um longa-metragem, que são filmes, às vezes, às vezes tem longas-metragens que tem três horas, né, dependendo da viagem do diretor, ou como a Thais falou, por exemplo, tu tem, eles construíram um documentário que viajou pela América Latina, o documentário deles tem 70 minutos, mas ficou nesse tempo por uma questão de verba de produção, de possibilidade de produção, mas talvez se eles tivessem o dobro dos recursos, eles poderiam ter ido até a Venezuela, não sei, enfim, então são muitas possibilidades, então, sempre pensa nesses, sempre pensa nesses formatos, né, de quais são as possibilidades. E a gente viu também realizadores bastante jovens, jovens, né, nas duas, tanto nos curtas quanto nos longas, né, alguns até que fizeram projetos para a universidade ou para cursos de formação e também realizadores mais experientes, né. Isso é uma coisa muito interessante, assim, a produção universitária, porque hoje tu tem, tu sempre vê ali na relação de curtas gaúchos, tem Pelotas, tem Unicinos, tem a PUC, sempre tem essa galera que sai das faculdades ou que está nas faculdades ainda fazendo seus curtas com produções belíssimas, a gente já teve produção, acho que foi um filme da Unicinos, Se Essa Lua Fosse Minha, acho que há três anos atrás ele ganhou a mostra de curtas nacionais, quer dizer, sabe, é um projeto, assim, com muito fôlego, muito original, muito interessante, que é uma gurizada que está saindo da faculdade e, enfim, com a sua criatividade a mil e disposta a contar uma história. E o que eu acho legal também é que são, geralmente são filmes super em conta, sabe, tu não precisa ir mais de milhões para fazer um filme, não, basta ter uma ideia, ter cuidado de produção e realiza coisas muito bacanas. Tem que ficar de olho em quem está começando, né, um ano que a gente aproveita para fazer um chamado também, né, que na nossa programação, no sábado, além de exibir a entrega dos Kikitos às nove da noite, à uma da tarde, a gente vai justamente exibir, né, essa amostra de universidades, né, a Conexões Gramado Filme Market, né, que vai, então, trazer essa amostra de filmes universitários. A Mônica disse bem, né, tem que ficar de olho em quem está começando, a gente viu várias produções aí que saíram de quem está nessa fase de formação, né, então, pode acompanhar aqui na TV a partir da uma da tarde e segue de programação aí e depois, às nove da noite, a gente tem a entrega dos Kikitos, todo mundo ansioso, né, nesse ano que foi esse formato multiplataforma para saber quem é que vai vencer. A gente enfatiza, então, né, os longas e os curtas estão à disposição lá na plataforma Canal Brasil, né, Play, e a gente, então, amanhã chama todos para acompanharem às cinco da tarde a entrega do prêmio à Assembleia Legislativa. Muito obrigada, Mônica Canides, por nos acompanhar aqui, né, a gente agradece também a Associação de Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul que enviou seus representantes para qualificarem esse nosso debate e, então, acompanha amanhã às cinco da tarde a premiação do prêmio Assembleia Legislativa. Obrigada, Mônica. Foi um prazer, gente. Até lá, então, até amanhã. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.